Aí galera do PBT conseguiu uma reunião aqui histórica, os dois promotores, os maiores eventos do Brasil, Chotou e Django. Eu não tô falando, eu não tô falando com o Dedé promotor, com o Dedé promotor eu não falo, mas o Dedé que foi atleta e o Dedé treinador, isso é da melhor qualidade. É verdade, eu falo no Espartil e eu não falo. A origem é a mesma, aqui ó, Dona Marli, Carson Grace, a origem é a mesma. Mas é por isso que eu... Fala aí Dedé, fala aí, como é que é essa figura aí? Todo mundo sabe que essa figura aqui não tem nem como se falar nada, né? Não tem jeito. Não dá pra discutir, né Dedé? A verdade é a seguinte, a realidade pouca gente, o Dedé foi muito tempo da caça, Aí nós crescemos uma época juntos, tá entendendo? Ele é o excepcional, fez uma estrutura do caralho, só que como eu falo pra ele, como promotor é sacórdia, é só guerra. É concorrente, é concorrente. Não é concorrente, tu sabe que não é concorrente, tu sabe que não é concorrente, porque o teu ramo não é promotor. Tu é excelente, tu é excelente, tu é um dos melhores do mundo, do mundo como treinador, do mundo, não tem dúvida disso. Tem uma estrutura, e pior que eu torço por todos os caras do teu time, e pior que eu torço, bota os moleque, porra, aí... Só quando eu luto com o dele que não tem como torcer. Ah, mas eu não tenho mais essa porra aqui, como é que eu te falo? O importante, meu amigo, é o MMA do Brasil crescer, as equipes crescerem e os eventos estarem fortes. E o treinador não tem evento. Mas é que é verdade. E aí o promotor também não ser manager. Ah, mas eu não sou manager, essa é boa. O cara não pode ser manager. E se eu tenho um cara no meu evento, se eu for manager de um cara e não for do outro, isso é uma vagabundagem. Por isso que todos os caras do Django são do Django. Eles vão pro UFC, são do UFC. São do Django e vão pra onde quiser. Se quiser ficar com o Django, fica com o Django. Valide, o importante é o seguinte, está selada a paz entre pederneiras e Valide. Não, mas já estava. Eu já tinha falado isso antes com ele. Não, mas era uma guerra. Sabe o que era? Era uma guerra. Eu já falava com ele como treinador. Teve uma época até que como treinador era guerra, mas como treinador passou. Porque é o seguinte, como treinador ele faz um ótimo trabalho. Ninguém pode falar nada. Eu falo que eu acho realmente um absurdo o professor escolher adversário pro aluno. Mas como treinador realmente eu não posso falar nada. É excepcional o treinador e doce pelos alunos dele. O que importa, né irmão? Doce pelo Brasil. Valeu.